Pensando em oferecer cada vez mais conforto e comodidade aos clientes, investimos em trazer um serviço de internet com qualidade em toda a nossa pousada. Durante a sua hospedagem, você dispõe de sinal de qualidade para assistir seu filme ou série preferida, para a diversão nos jogos e desenhos para as crianças ou para o home office empresarial. Tudo isso pensado para que a nossa casa seja a sua casa em Jericoacoara.